Essa questão, ela tem dois textos. Esse aqui e esse texto aqui. E aí a pergunta tá aqui. Vamos ler. Quem pode ler para mim esse textinho aqui? Viu, Mara? Manda abraço aí. Seis estados, zero, fila de espera. É por causa que meu computador tá com uns probleminhas aqui. Espero para... O que eu estou estudando no tema, professora? Transplante da córnea. Transplante da córnea. Seis estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada. A de não ter mais pacientes esperando por uma... Córnea. Até julho deste ano. Acre, descrito federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo, eliminaram a lista de espera no transplante de córnex. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, São Paulo e Rio Grande do Norte seguiram zerar desafio. Então, ó, a Vilmara leu... Deixa eu voltar com vocês aqui. A Vilmara leu que os estados do Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo conseguiram acabar com a fila de pessoas que estavam esperando por um transplante da córnea. Então, não tinha mais pessoas esperando, conseguiram. Isso é positivo, né? Isso em 2012. Em 2011, só Rio Grande do Norte e São Paulo tinham conseguido zerar essa fila. Então, esse é o texto número 1. E o texto número 2? Seja um doador de órgãos. Então, esses são os dois textos da questão. Aí, o comando da questão. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se o que o cartaz é... E aí, vai cada um aí lê um pouquinho e tenta analisar aí. Se é contraditório, complementar, redundante, indispensável ou discordante? Eu marquei a letra C. Letra C? Redundante? Eu marquei a B. Tá. Quem marcou a C? Roselaine. Roselaine, redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. Vamos voltar a B. Vamos voltar lá no texto. Botei a D. Ih, cada um botou uma coisa então, hein? Ó, esse textinho aqui primeiro, ele é muito mais informativo, não é? Ele não é uma informação que tem aí pra gente? Que a fila de pessoas que estavam aguardando o transplante zerou e isso era positivo na visão do texto. O número dois, o texto número dois, já é mais persuasivo, não é? Não tenta convencer o leitor a fazer alguma coisa? A ser alguma coisa, no caso ali, ser um doador de órgãos, né? Sim. Eles não são redundantes. Ih, peraí, a Isadora chegou. Ah, não. A professora Isadora está tentando, mas está muito lento o que ela disse. Vamos ver se ela consegue entrar depois. Então, perceberam por que que não é redundante? Contraditório também não, né? Porque as ideias que eles expressam não se opõem, então não é contraditório. Não é contraditório, não é redundante, também não é indispensável. A letra D é indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas. Não, a notícia não fica incompleta sem o cartaz. A notícia sozinha já é um sentido completo, ela não precisa do cartaz, né? Pra passar a mensagem dela. Discordante também não. Então, a informação não discorda com o cartaz. A informação do cartaz é afirmativa tão quanto a do texto 1. Então, só sobrou o que aí? Letra B. Letra B complementar. Pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Então, o texto 1 me traz uma informação e o texto 2, ele complementa essa informação. O texto 1 acha positivo a fila de pessoas para transplante ter zerado. Se isso é positivo pra ele, quer dizer que ele quer que cada vez mais pessoas doem órgãos, né? E aí o cartaz vem pra complementar essa ideia. Deu pra entender, gente? Sim. Beleza. Então, essa era a questão da semana. Vocês conseguiram fazer o restante das questões? Eu não vou nem ler, porque se eu tentar ler isso aqui, ó. História geral, talvez sim. Mas se eu ler geometria, ferrou. Vou nem tentar. Fechar aqui. Geografia é parça, hein, professora? Geometria? Não, geografia é de eu me livre. Geometria. Olha, eu acho que nem geografia eu me arrisco. O negócio tá sério aqui. Esse aqui era o slide que a professora Isadora tinha feito pra gente na semana passada. Ih, peraí que meu computador travou, gente. Aqui, gente, ela colocou pra gente entender o que que é intertextualidade. Vocês devem saber o que que é interdisciplinar, né? Uma aula interdisciplinar é uma aula que mistura disciplinas, não é? Uma aula com história e geografia, por exemplo, uma aula com história e literatura. Intertextualidade também é essa mistura. Só que não de disciplinas, mas de textos. Certo? Então, quando eu tenho textos misturados em um texto, eu tenho uma intertextualidade. É isso que é intertextualidade. E aí, essa intertextualidade pode ser explícita, pode estar clara pra gente, ou pode estar implícita, pode estar subentendida pra gente. Vamos entender isso com calma. Aqui, ela trouxe... Vocês conhecem modaliza, né? E aí, ela colocou pra gente aqui uma releitura de Mona Lisa, de Maurício de Souza. Isso é intertextualidade. Que Maurício de Souza fez uma releitura de Leonardo da Vinci. Então, quando a gente olha pra essa Mônica aí, a gente automaticamente, né? Vem a Mona Lisa de Da Vinci na cabeça. Não vem? Se eu tivesse mostrado só a Mônica pra vocês, vocês não iam captar? Ou não? Sim. Sim, né? Sim. E o texto, ela botou ali uma atenção pra gente. O texto pode ser verbal, como a gente já viu, ou não verbal, ou misto. Quando tem imagem e texto ao mesmo tempo. Então, ele é misto quando for esses dois tipos de texto, verbal e não verbal. E aí, vem os tipos de intertextualidade. O primeiro vocês já conhecem, já viram com certeza, que é a citação. A citação é um texto de alguém que eu coloco no meu texto, e eu posso sinalizar isso entre aspas, ou colocar essa citação em itálico. Pra que o meu leitor veja que eu tirei isso de algum lugar. Certo? Sim? Ela colocou ainda o seguinte, ocorre com frequência em trabalhos acadêmicos e entrevistas quando uma fonte é citada ou a fala do entrevistado é reproduzida. Então, eu tenho citação em texto acadêmico, eu tenho citação em texto jornalístico, eu tenho citação em vários tipos de texto. Foi isso que ela quis dizer. E epígrafe? Epígrafe vocês já viram? Tem um exemplo aqui. Já viram aqui epígrafe, sim ou não? Eu tô lendo esse livro aqui, e aí, deixa eu tirar do... Vocês estão me vendo, né? Sim. Tá vendo? Aqui tem uma citação que é dele próprio, e aí depois tem o sumário. E aí depois vem o texto realmente. Então, a epígrafe, ela é um elemento pré-textual. Pode ser uma citação que eu acho que faz sentido com o que eu vou escrever aqui dentro, e aí eu coloco aqui. Pode ser simplesmente um trecho de uma poesia que eu gosto muito, e aí eu coloco aqui pra iniciar o meu livro, iniciar o meu capítulo, ou iniciar o meu trabalho. Perceberam o que é epígrafe? Pode ser um texto meu, aí eu vou estar citando, eu mesma, ou pode ser um texto de outra pessoa, e aí eu coloco aqui dentro. Deu pra entender? Sim. Aí, se for o texto de outra pessoa, vai estar entre aspas? Não precisa estar entre aspas, não. Eu vou colocar escrito aqui, e depois eu vou botar o nomezinho dele aqui embaixo. O nome do autor. Tá, sim. Professora? Oi. Pode ser tipo uma frase de um livro também, e colocar? Sim. Uma frase que eu acho que faz sentido, e aí eu coloco lá no início do meu livro, pra dar aquele tchan, né? Quando a epígrafe é boa, eu mostro pro meu leitor que o livro vai ser bom também, não é? Então, faz sentido que eu capriche nessa epígrafe. Como é que eu volto lá agora? Aqui. Isadora tá entre nós, gente. Isadora, dá um oi aí pra galera. Se tiver me ouvindo. Oi, pessoal. Olha ela aí. Boa noite, oi. Boa noite. Ela que fez o slide. Vou voltar lá. Tá todo mundo vendo, né? A tela. Sim. Então, falamos de citação, falamos de epígrafe. Isadora, eles não estudaram o seu slide. Briga com eles, que ninguém olhou o seu slide. Ignoraram. Acreditando, gente. A ideia, gente, era que... Na próxima, você quer que lê, hein? Pois é. A ideia era que vocês estudassem e viessem com esse conteúdo já, mais ou menos, né? Maturado na cabeça de vocês, pra gente avançar mais rápido. Mas tudo bem. Na próxima vez que a gente fizer isso, vocês já entendem que é pra estudar antes e se preparar pra aula que vai acontecer. Paráfrase é a reprodução de ideias de um texto. O conteúdo do texto original é mantido, mas são acrescidos de comentários e impressões. Parafrasear é dizer com outras palavras o que um texto transmitiu. A gente faz isso no dia a dia? Parafrasear alguém? Não? Sim. Dizer o que outra pessoa disse com as minhas palavras? Não faço isso não no dia a dia? Ah, sim. Faz. A gente faz isso. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vocês conhecem esse trechinho do Gonçalves Dias, que é muito famoso? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que é que gorgeiam, não gorgeiam, como lá. Já ouviram esse poema? Sim. É muito famoso. E aí, por ser muito famoso, o que o Gonçalves Dias estava falando lá nesse poema? Ele está longe do Brasil e ele está falando que quer voltar, que as terras do Brasil são maravilhosas e a natureza é exuberante. E aí elogia e faz essa homenagem para a terra dele. E aí, por ser famoso, esse textinho, ele já foi parafraseado várias vezes por várias pessoas diferentes. E uma delas foi Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio, que é o nome do poema do Gonçalves Dias. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, ele faz uma referência clara ao texto do Gonçalves Dias, né? Inclusive, diz também que sente essa saudade que a gente sente no texto do Gonçalves Dias. Então, são dois autores falando basicamente sobre a mesma coisa. Só que um fala com as suas palavras, citando o texto que veio antes. Entenderam o sentido de paráfrase? Sim. Manda um joinha pra mim, gente, pra eu entender que vocês estão aí. Oi? Tem música também, é isso, professora? Olha, não sei. Você tem música não, mas deve ter, porque é muito famoso esse poema. E aí, ó, isso foi Drummond parafraseando o Gonçalves Dias. Depois, ainda, a gente tem o Oswald de Andrade, que é um cara do modernismo, que fez não uma paráfrase, mas fez uma paródia, que é outro tipo de intertextualidade. Deixa eu ver se é o próximo aqui. É, é o próximo. Deixa eu mostrar pra vocês o do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade. Ó, esse é o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, que é um modernista. E ele fala assim, minha terra tem palmares, e aí não é mais palmeiras, tá vendo? É palmares, de zumbi dos palmares. Lembram de zumbi dos palmares? Que foi símbolo da luta. Na verdade, tem o quilombo dos palmares e tem o zumbi dos palmares, né? Me lembrem aí, vocês que estão vendo a história mais recente. Zumbi dos palmares não foi aquele cara que lutou pela liberdade dos negros, não foi isso? Então ele fala, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Outra terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá. Não permita a Deus que eu morra, sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Aqui no slide, a gente tem só um trechinho, mas esse poema ele continua. E lá embaixo, o Gonçalves Dias também fala, Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para minha terra. Mais ou menos isso. Então foi um texto que foi parafraseado e paraodiado, se é que essa palavra existe, várias vezes. Mas qual que é a diferença da paráfrase para a paródia? Na paródia, eu tenho uma intenção de fazer uma certa crítica. Ou de tratar aquele texto primeiro, original, com uma certa ironia. Vocês já ouviram alguma paródia com certeza, não já? Paródia de alguma música? Não? Sim, sim. Sim? Quem pode me dar um exemplo aí de paródia musical? Nos rap, nos rap tem bastante. Tem? Eu não escuto muito. Ela falou no rap. Sabe o nome de algum aí? Para a gente colocar aqui. Ah, eu não sei. Porque tem uns que dizem muito palavrões. Não, beleza. Vou citar um exemplo que eu vi recentemente. Que foi o professor Noslem, que é um youtuber de português. Conhecem o professor Noslem? Não, é um professor youtuber de português. E aí, para ajudar as pessoas a gravarem as regrinhas gramaticais, ele faz algumas paródias. Então, ele já fez paródia da música da Anitta, se eu não me engano. Não sei se era Anitta ou da Valesca. E aí, ele mudou a letra, colocando as regrinhas para classificar o sujeito. Então, isso foi uma paródia. Inclusive, tinha um clipe, é tudo bem elaborado. E aí, ele mudou a letra da música e ainda colocou um tom engraçado para aquilo. Então, também é paródia, quando eu trato a coisa com um humor que originalmente não tinha. Ou com uma crítica, ou com uma ironia. Perceberam a intenção da paródia? Hipertexto. Hipertexto é fácil. Vocês, com certeza, veem hipertexto todo dia na vida de vocês, que são os textos com links para a gente acessar. E aí, a gente viu aqui que eu coloquei uma aba a mais aqui na minha internet aqui para entrar nesse canto de regresso à pátria de Oswald de Andrade. E aqui, se eu clicar aqui, eu já vou para outro texto. Então, hipertexto é isso. Quando eu tenho uma leitura que não necessariamente é uma leitura linear. Eu posso vir aqui, ler um pouquinho disso aqui, depois voltar lá, continuar aqui. Mas eu tenho essa leitura não linear em textos fora da internet? Existe isso fora da internet? Pensem aí. Roselói e Vilmara? Existe hiperlink? Não. Não tem, né? Eu acho que não. Não porque só na internet, né? Só na internet, né? Não tem um livro onde eu clico nele e aí eu vou para outro texto, né? Não tem isso. Mas eu tenho uma leitura não linear em textos físicos também. Por exemplo, no dicionário. No dicionário, eu tenho várias palavras com vários significados. E aí eu não preciso necessariamente ler a primeira palavra do dicionário e assim por diante até chegar na última. Se eu quiser ler a última antes da primeira, eu posso, não é? Eu vou na palavra que eu quiser. Então isso é leitura não linear. A leitura não linear, ela demanda uma atitude maior do leitor. Porque eu tenho uma liberdade maior quando o texto não é linear. Que eu posso escolher aonde eu quero ler primeiro, aonde eu quero voltar. Que nem nos hiperlinks da internet, mas que nem no dicionário também. Qualquer livro, por exemplo, que tenha uma série de poemas, né? Um livro... deixa eu ver... Não, não vou achar. Um livro de contos também. Eu não preciso ler os contos, né? Na sequência em que eles foram colocados. Eu posso ler o último, depois ler o penúltimo, depois voltar para o segundo. Então isso também é leitura não linear. Então links de clicar assim, né? Eu não vou ter nos livros físicos. Mas leitura não linear eu vou ter. Entenderam a diferença? Sim. Beleza. Tô falando isso porque isso foi uma pergunta do... Uma questão do Enem. Ó, essa figura aqui é ótima para entender a leitura não linear. Quem pode ler essa questão número 1 para mim? Viu, Mara já leu. Rosilone, vamos lá. Você, sua vez. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo importante. Esse fenômeno é a denominação de intestualidade. Leia os seguintes. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, vai Carlos, ser gaúcho na vida? Andrade Carlos Drummond, de alguma poesia, Rio de Janeiro, Nova Aguilar. Próximo. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato dunquerumbi, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída me entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque, Letra e Música, São Paulo, Cia das Letras. Ó, o segundo texto é de 89, o primeiro é de 64, e o terceiro, lê aí. Quando nasci, um andes belto, desses que tocam trombeta, vai carregar a bandeira, carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Para Adélia, Bagagem, Rio de Janeiro, Guanabara, 1986. Então a pergunta é, Adélia Prado e Chico Buarque, Chico Buarque, estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Dumont de Andrade. Essa intertextualidade, ela se deu por reiteração de imagens, oposição de ideias, falta de criatividade, negação dos versos, ausência de recursos. Acho que vou na letra B. Oposição de ideias? É, é isso mesmo, oposição de ideias. Quais são as oposições de ideias aí que você viu? Oi. Quando ele fala, quando nasceu um anjo torto, ele fala das ideias. Não é isso? Mas, ó, a relação entre os textos aí é de oposição. Um fala uma coisa e outro... O outro fala isso. O que opõe é o que o outro diz. Pode voltar lá, pergunta, por favor? Pode. Pode. Negação dos versos. Pode. Pode. Vamos devagar, então. Ó, de novo. Quando nasceu um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, se gaúche na vida. Depois, se repete uma imagem aí, ó. Quando nasci, veio um anjo safado. Então, apareceu um anjo lá em Drummond e depois apareceu outro anjo no Chico Buarque. O chato de um querubim e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, aqui Drummond está falando para ele. Chico Buarque também está falando sobre ele nesse texto aqui, no 2. E no 3. Quando nasci, um anjo esbelto... Opa, apareceu o anjo de novo, né? Apareceu o anjo em Drummond, apareceu o anjo em Buarque, depois apareceu o anjo em Adélia Prado. Só que o dela também já é um pouquinho diferente. Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou Vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda é envergonhada. E aí? Ficou mais claro um pouquinho? Sim. Então, a letra A, né? Uhum. Reiteração de imagens. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ir lá no gabarito aqui. É, letra A, ó. Reiterar significa repetir. Logo, há repetição de imagens criadas pelos autores do texto que remetem ao texto original. A imagem é a de um anjo que anuncia o nascimento e os versos são recriados com a mesma estrutura do original. Então, letra A. Tá copiando, viu, Mara? Tá. Pode ir. Pode ir? Tá. Mas tá lá no CACEP já, não tá não? Oi? Já tá lá na plataforma virtual? Já tá lá, já. Já tá lá, viu. Vamos para número 2. Número 2 começa com esse texto visual aqui, que é um olho sobre tela. Operários, o nome dessa imagem. Olhem para ela aí direitinho, né? Tem várias pessoas de diferentes cores aí. Atrás tem o que aí para vocês? O que parece isso aí atrás? Uma fábrica. E aí vem esse texto. Quem pode ler aí para mim? Quer que eu leia, professora? Quero, por favor. Desiguais na fisionomia e na raça, segura e o que lhes assegura identidade peculiar. Desiguais na fisionomia e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alcançam somente. No mar, em todo quadro, rostos colados, um ao lado do outro. Ame de que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Nádia, não sei falar essa palavra. Deixa pra lá. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral, um tema que também se encontra nos versos transcritos em... Letra A. Continua? Pode ir, a gente vai com você. Ah, tá. Letra A. Pensem nas meninas, cegas e neses. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Vinícius de Moraes. Letra B. Somos muito perinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. João Cabral de Melo Neto. Letra C. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida é fechada em arquivos. Irregular. Letra D. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os dias do mundo. Fernando Pessoa. E letra E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam. Mas a areia é quente e há um óleo suave que lhes passam pelas costas e aquece. Carlos Drummond de Andrade. E aí, qual que é a melhor alternativa pra gente? E. Qual? A última E. E? Por quê? A professora. Eu acho que é bom, professora. Por causa que fala. Falou. Peraí, um de cada vez. Fala, viu, Mara? Eu quero não falar das pessoas que trabalham. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes definitivamente inocentes. Tudo ignoravam. Mas, mas areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Por que que isso? Tá falando sobre o trabalho. O fato de serem inocentes? Pode ser essa parte. Acho que não. Acho que a gente tá super interpretando. Não concordo que inocentes me remeta a trabalho, não. Eu vou na B. Letra B. Somos muitos severinos, iguais em tudo inocentes. É. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Por que essa? Porque a imagem dá essa ideia. Que são muitos diferentes, mas ao mesmo tempo a sina deles é igual. Gostei desse pensamento, hein? Todo mundo concorda? Concordo. E se eu não me engano, nesse poema de Somos muitos severinos, fala sobre a questão do trabalho, né? Da vida dura. Isso aí. Se você conhece esse texto de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, aí você mata de uma vez por todas, né? Porque lá em Morte e Vida Severina, é isso que demonstra. É o cansaço do trabalhador, é a sina daquele que precisa ir pra outro lugar pra conseguir melhorar de vida. Que se continuar no mesmo lugar, vai morrer. Então, essa sina desse trabalhador operário... Cai super bem pra se referir ao quadro de Tarsila do Amaral. E o gabarito é a letra B mesmo. Deixa eu conferir lá embaixo. É a letra B. Ó. O trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, transmite a mesma crítica social da pintura de Tarsila do Amaral sobre a condição do trabalhador. Esse texto, né? Que é um texto... É um poema grandão, esse texto do João de Cabral de Melo Neto. E é um livro, e não sei se tem na internet aí disponível. Mas quem não quiser ler, tem um filme no YouTube sobre esse texto que vale muito a pena. É muito bonito. Quem quiser anotar aí, Morte e Vida Severina, no YouTube, vai encontrar um texto muito bonito. Então, número 2, letra B. Número 3. Quem ainda não leu aí? Esse pessoal aqui não fala nada. Érica, Jennifer... Eu posso ler. Ah, tá. Vamos lá. Sobre a intertextualidade explícita, podemos afirmar que... A. Ocorre de maneira velada, sem a citação expressa do texto-fonte, cabendo ao leitor reativar informações em sua memória para perceber a intertextualidade. B. Ocorre a pena nos textos poéticos, não sendo admitida em outros gêneros, como o gênero anúncio publicitário. C. Ocorre somente por meio de paráfrase e paródia do texto-fonte. D. Trata-se de um plágio do texto-fonte, ou seja, uma transcrição integral do texto-fonte. E. Ocorre a citação da fonte do intertexto, podendo ser encontrada nas citações, nos resumos, resenhas e traduções. Além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. E aí? Pode ser a letra A? Intertextualidade explícita ocorre de maneira velada? Explícito é aquilo que está claro, né? E velado é aquilo que está escondido. Então não pode ser a letra A. Letra B. Pode ser ocorre apenas nos textos poéticos. Intertextualidade, a gente falou que só pode ser na poesia? Ou tem outros tipos de texto? Não, tem vários. Tem vários. Outros tipos de texto. Então letra B está errada. Letra C. Ocorre... Cadê? Ocorre somente por meio de paráfrase e paródia do texto-fonte. Então quer dizer que não pode ser uma citação? Não pode ser uma epígrafe? Só pode ser paráfrase e paródia? Não. Não. Então letra C está errada. D. Trata-se de um plágio do texto-fonte. Ou seja, uma transcrição integral do texto-fonte. E aí? Intertextualidade é plágio? Plágio? Não. Vocês sabem o que é plágio, né? Plágio é quando eu pego um texto que a Vilmara disse, coloco aqui no meu trabalho e falo que foi meu. Esse texto que ela produziu. E aí plágio é crime. Então intertextualidade é necessariamente plágio? Não. Não, né? Então só sobrou letra E. Ocorre a citação da fonte do intertexto, podendo ser encontrada nas citações, nos resumos, nas resenhas, traduções. Além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. Alguém discorda disso aí? Não. Então gabarito só pode ser letra E. Deixa eu ver lá. Letra E. Caraca, amor. Vai aí. Alguém falou alguma coisa aí? Não? Vamos lá, gente. Esse slide aqui fechou. Ah não, fechou não. Ó. Intertextualidade implícita. Isa, quer falar alguma coisa? Isa tá aí? Não, tranquilo. Tô acompanhando aqui. Tá bom. Ó. Intertextualidade implícita. Essa sim é a intertextualidade velada. É quando eu não deixo claro de onde que eu tô tirando aquela referência. Tem um exemplo aqui pra gente. Que é na música Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí é da época de vocês? Eu amo Engenheiro do Havaí. Não, o Vilmara fez assim, ó. O Vilmara nem sabe. O Vilmara vai procurar essa banda. Que essa banda é muito boa. Ó. E aí lá no meinho dessa letra de música tem assim. Se queres paz, te prepara pra guerra. E aí, olha só que legal. Esse versinho é um provérbio latino. Que aí, Isa, como é que fala isso aqui em latim? Eu não vou saber. Como é que eu falo isso em latim? É isso aí, gente, ó. Civ passem parabellum. Que quer dizer, se queres paz, te prepara pra guerra. Então, eles pegaram um provérbio latino, jogaram lá no meio da música. Não disseram que era um provérbio latino e que tinham tirado isso de algum lugar. Então, é uma intertextualidade implícita. Perceberam? Vilmara tá fazendo cara de dúvida. Aonde tá escrito isso que eu não estou vendo? Aqui, ó. Tá em negrito. Ah, tá. Se queres paz. Rosilaine, entendeu? Sim. Sim? Então, tá bom. Diferença entre... Eu não entendi muito. Desculpa. Porque ele fala assim, se queres paz, te prepara para a guerra. Se a pessoa quer paz, como que ela vai se preparar para a guerra? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar essa frase. Isadora, me ajuda aí também. Quando eu quero paz, eu preciso me preparar para a guerra, para enfrentar a guerra, acabar com a guerra e voltar com a paz. Fez sentido? Não? Não fez sentido? Alguém me ajuda a explicar essa frase, então? Existem casos em que a pessoa só consegue a paz, Vilmara, depois que ela faz a guerra. Ah, então é igual eu aqui com a minha irmã e torre. Eu tenho que fazer guerra para eu querer a paz. Ah, agora entendi. É, por exemplo, imagina que a gente, imagina uma discussão entre duas pessoas e uma está defendendo um ponto de vista e a outra está defendendo outro ponto de vista. E as duas querem chegar em comum acordo, mas até lá pode rolar muita briga, muita discussão, muita guerra. Mas, no fim das contas, o resultado é eles chegarem num acordo ou numa possibilidade de respeitar as visões um do outro. Entendeu? Mais ou menos isso, assim. É, faz sentido para mim também. Não necessariamente é uma guerra, guerra mesmo, assim. Pode ser também, né? Pode ser guerra no sentido de discussão, né? Uhum. Entendi. Entenderam, gente? Viu, Mara? Sim. Tá. Então, vou passar para um próximo slidezinho que é sobre questões também. Eu vou ler aqui, que eu acho que muitas pessoas já leram, né? Vou ler esse trecho aqui para a gente. Ó. Mais de 25 séculos após Heráclito de Éfaso, um filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, dizer que não se toma banho duas vezes no mesmo rio, Raul Seixas declarou que prefiro ser essa metamorfose ambulante. Conhece essa música, né? Viu, Mara não conhece não, ó. Tá com cara de dúvida. Sim. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí, depois, Lulo Santos escreveu. Nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Roselaine tá cantando, ó. Canta aí pra gente, Roselaine. Nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tô gostando. A vida vem em ondas como um mar No indo e vindo infinito Tudo que se vê não é Igual que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Gostaram, né? Gostaram Gente, vocês sabiam desse talento de Roselaine? Eu não sabia, gente. Inclusive, é uma música boa pra esses tempos de agora, né? Que faz a gente lembrar que as coisas, ó As coisas mudam, independente da nossa vontade. E aí, nessa viagem toda aqui Heráclito falou que não se toma banho duas vezes no mesmo rio E aí, pra quem não entendeu essa frase Tem alguém falando no chat? Peraí Viu, Mara? Você poderia indicar algum livro pra ler? Posso Quando terminar aqui, a gente conversa sobre livros pra ler E aí, Heráclito falou Não se toma banho duas vezes no mesmo rio Por quê? Porque quando eu entro no rio pela segunda vez Já não é o mesmo rio A água já correu E eu tô entrando em outras águas Então esse é o sentido dessa frase A gente não entra no mesmo rio A gente não entra no mesmo rio duas vezes E aí, da mesma forma Raul Seixas aqui fala que prefere ser uma metamorfose ambulante Ou seja, prefere ser essa coisa que muda o tempo todo E Lulu Santos falou que a gente tem que olhar pra tudo Como se fosse uma onda Porque ela também passa e assim por diante Então, a ideia desses três textos Ela me remete basicamente à mesma coisa, né? Que a vida, que tudo é passageiro E que as coisas se transformam E aí vem a pergunta A intertextualidade evidente entre o pensamento de Heráclito E as letras das músicas de Raul Seixas e Lulu Santos Se realiza por paráfrase, citação ou paródia? Eu acho que é a paráfrase Alguém discorda? Paráfrase Paráfrase Não é uma citação Não tem nenhum autor ali citando o outro claramente E também não é uma paródia Porque não tem um criticando o outro Ou um satirizando o outro Ou fazendo ironia do que o outro diz Então só pode ser uma paráfrase Alguém dizendo o que outra pessoa já disse Só que com as próprias palavras, né? Então, letra A Quem pode ler esse trechinho aqui pra mim? Posso ler, professor? Me empolguei agora Pode, vai lá Depois do Santos O hipertexto Ou de certo modo, em alguns casos, até mesmo existe Exige A participação de diversos autores na sua construção A redefinição dos papéis de autor e leitor Ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente O estabelecimento da comunicação E a aquisição de informação e a aquisição de informação de cooperativa Como para os ambientes digitais É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos Que no papel são praticamente graves A conexão imediata A comparação de três trechos de texto na mesma tela Olho Nos diversos aprofundamentos de um tema Como se o texto tivesse camadas Dimensões ou planos Ramal, AC Educação na cibercultura Hipertextualidade Leitura Crita e aprendizagem Alegre Não sei o que é, isso aí não sei ler não Tranquilo Vocês também se perdem É só uma curiosidade minha Vocês também se perdem às vezes nesses hipertextos Vocês começam lendo sobre, sei lá O Oceano Atlântico E aí quando vê já tá lá Lendo sobre a ilha Não sei das quantas Porque foi migrando de link pra link E aí chegou num vídeo do presidente da Indonésia Vocês também fazem isso? Vão se perdendo nos links? E aí quando vê tem 35 abas abertas No Enem Sim Eu faço muito isso, gente E é normal Porque a gente acaba se perdendo nesse excesso de informação que a internet tem Então se a gente não focar Acaba mesmo que esses hipertextos engolem a gente E quando vê a gente já tá lá num outro assunto que nem fazia parte do nosso trabalho, do nosso estudo Então tá, foi só uma viagem minha aqui Então pergunta Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação Como rádio, jornal, TV, internet Segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um Então tá, foi só uma viagem que a gente já tá lá num outro Então tá, foi só uma viagem que a gente já tá lá num outro Seria a letra B? B? Ela é... Só acontece no texto digital? A hipertextualidade? Eu não vou ficar com a letra E Não, né? Não Não, é E a D, professora Hipertextualidade configura-se como uma estratégia de manutenção do papel do leitor como perfil definido Essa coisa de perfil do leitor é aquilo que eu disse Quando o leitor, ele tá num texto que produz uma leitura linear Ele tem menos autonomia, certo? Porque ele precisa ler na sequência em que foi definida Agora, quando o leitor tá diante de um texto que é um hipertexto Ele tem mais autonomia pra decidir por onde que ele vai começar a ler e aonde que ele vai terminar de ler Que é o caso do dicionário que eu falei pra vocês Eu posso começar lá na letra F, numa palavrinha Depois voltar pra letra A Depois voltar pra letra Z Eu escolho o meu caminho de leitura Na internet também, né? Se tiver um link lá no texto que eu tô lendo E eu quiser entrar nesse link Ler o que tá nesse link E depois voltar pro texto original Eu posso Porque é uma leitura não linear E aí o perfil, papel do leitor que tá escrito aqui É isso, pelo menos pelo que eu entendi E não é definido, né? Não faz a manutenção desse papel do leitor A hipertextualidade, ela provoca justamente a liberdade desse papel do leitor Deu pra entender? E aí, cortou pra mim, Roselaine Repete aí Aí, no caso, seria qual aqui? Vamos lá, não é a letra D Não é a letra B Só falta a letra A, letra A Não, letra A, letra D Não, letra E, né? A, C e E É, seria Novo modelo de E de organização da escrita Seria o novo modelo de leitura, né? Isso Porque na internet a gente tem os links Já no livro a gente não tem essa Esse tipo de Esse curso, né? Isso aí Letra C A hipertextualidade é um novo modo de leitura e organização da escrita Uma vez que envolve a participação de diversos autores na sua construção Redefinindo, por vezes, os papéis de autor e leitor A ordem da leitura e a escolha do caminho a ser percorrido Modificando os modelos tradicionais de escrita e leitura Deu pra entender, Roselaine? Sim Alguém ficou com dúvida nessa questão? Pode seguir? Sim Pode seguir, gente? Pode Tá Não dá pra ler, né? Dá Dá? Lê aí pra mim, então, Roselaine Você é um horror E você é bêbado É Mas amanhã eu tô bom Ilusão sua Amanhã de ressaca vai olhar no espelho e ver o alcoólogo machista de sempre Vai repetir o porra até perder os amigos O emprego, a família e o autorrespeito Perco a piada, mas não perco a ferroada Isso Só faltou você ler aqui embaixo, no segundo quadrinho, o asterisco, tá vendo? Piada velha Ah, é isso Vocês conhecem essa piada? Amanhã eu tô bom? Já ouviram? Sim Já E aí a pergunta é a seguinte No texto empregam-se de modo mais evidente dois recursos de intertextualidade Um, o próprio autor o torna explícito, que é esse aqui da piada velha Que ele marca com um asterisco e fala Ó, isso aqui é uma piada E o outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo Indique-o Seria o perco a piada, mas não perco a ferroada? Isso, quem falou? Anny? Isso Isso aí Por que, Anny, você apontou pra esse? Ah, porque tipo, né? Tem umas brincadeiras de te ver com o amigo, mas não perco a piada Isso É quase um ditado, né? Isso Então é uma coisa que não é um texto dele Ele incrementou ali na tirinha E modificou um pouquinho, né? Então isso é intertextualidade Letra B Letra B não Letra E, né? Texto 4 Vou ler esse Meio ambiente Peixinho sem água, floresta sem mata É o planeta assim sem você Rios poluídos Indústria do inimigo É o planeta assim sem você Por que maltratamos assim? O planeta vai ter fim Há fumaça a todo instante Doenças alarmantes Esse é o nosso fim Qual música que lembra esse trecho aí? Essa que tá do lado Avião sem asa Isso, avião sem asa Só que esse trecho do meio ambiente Ele faz só uma paráfrase Ele fala a mesma coisa Com as palavras dele Ou ele produz Uma intenção crítica aí também? Intenção crítica E aí qual é o nome disso? Paródia Paródia, muito bem Então a resposta aqui É paródia E aqui eu trouxe mais casos De intertextualidade Para a gente ver Agora não é pergunta não Tá galera? É só umas imagens Para a gente ver Como que isso acontece No campo das figuras E das artes visuais E etc Essas duas aqui Que já aparecem do lado Já são casos De intertextualidade A primeira É o Homer Reproduzindo esse quadro Aí do Grito Que agora eu não lembro O nome do pintor Mas vocês conhecem Esse quadro do Grito? Já viram ele? Não Não É um quadro famoso também E embaixo Vocês reconhecem Essa cena? Os Beatles É os Beatles, né? Isso Os Beatles Então, ó Hipertextualidade Peguei a capa Do álbum dos Beatles E reproduzir no desenho Então, são dois textos Diferentes, né? Produzindo hipertextualidade Aqui eu trouxe mais um caso Que é do Edward Hopper Nessa figura Essa aqui, ó Dá pra ver meu mouse, gente? Dá Dá, né? Essa aqui é a figura original Que é de 1952 E as outras que estão em volta São fotos De pessoas que fizeram Uma releitura Desse quadro Morning Sun De 1952 Inclusive Uma dessas Uma dessas fotos aqui É uma cena De um filme Um filme Que conta A história Dos Estados Unidos E conta A história Mais ou menos Desse quadro Vale a pena Olhar também No YouTube Então, hipertextualidade Peguei um quadro De um pintor Famoso Transformei em filme Ou transformei Em uma foto Hipertexto Aqui eu já tenho Um quadro famoso De Salvador Dalí A persistência Da memória Sendo transformado Em uma peça Publicitária Que é essa Que tá À direita Que se eu não me engano É uma Um aviso Para as pessoas Devolverem os livros Né? Isso mesmo Para ficarem Atentas À devolução E ao prazo De renovação Dos livros De uma biblioteca Da UFG E aí Pegaram um elemento Ali e transformaram Em um livro Se derretendo Tá vendo? Esse quadro Que é de 1931 Ele fala Dessa coisa Do tempo Da relatividade Do tempo E ele também Fala de um tempo Psicológico Que é o tempo Que existe Só na nossa cabeça Então é bastante interessante Que tenham Transformado isso Num aviso Num banner Como é que chama isso? Num cartaz Para lembrarem as pessoas De ficarem atentas Ao prazo de entrega Dos livros Então Hipertexto Peguei um quadro E transformei Em um banner Em um cartaz E aí Eu descobri Que tem pessoas Fazendo releituras De quadros antigos Nessa quarentena Vocês viram isso? Parece que é um Um Desafio aí Que rolou no Instagram Não sei se está rolando ainda Mas aí Várias pessoas Pegaram quadros famosos E tentaram reproduzir Em casa Aí eu vou mostrar Alguns aqui Para vocês Esses daqui Vocês conhecem? Já viram Esse autorretrato De Van Gogh? Esse O melhor como o Lula Lula? Oi? Esse do lado É o Lula? Não Ih, parece mesmo, né? Parece o Lula mesmo Não tinha reparado Não Mas ficou bom, né? Essa reprodução Eu achei Achei até o fundo Atrás Bem Bem parecido Ficou bem bonito E é um quadro E é um quadro De 1888 Esse daqui Eu achei muito bom Também Esse aqui É o quadro Lavrador de Café Que é uma obra De Cândido Portinari De 1934 E aí Esse cara Arrasou Na reprodução, né? Ficou bem parecido O que vocês acham? É Ficou bem parecido Ficou bom, né? Até a dobrinha da roupa aqui Ele fez bem parecido Esse daqui É a Vênus de Milo Vocês conhecem essa história, gente? Da Vênus de Milo? Eu pesquisei no Google Que eu queria entender, né? Esses braços cortados Dessa estátua E aí eu fui descobrir Que quando acharam Essa estátua Lá na ilha de Milo Ela já estava Sem os braços E aí acharam Essa estátua E acharam Uma mão Cortada Uma mão em estátua Não uma mão Verdadeira Mas uma mão Segurando uma maçã E aí parece Que essa seria A mão dela Mas o braço Não estava lá Nenhum dos dois E aí tentaram Simular Como é que estaria Os braços Da Vênus E alguns dizem Que esse braço Estaria assim Ou estaria Apoiado Em um negócio Vale a pena Conferir depois Tem um Tem um vídeo No YouTube Explicando Sobre a história Dessa estátua Que hoje está na França No Museu do Louvre Mas explicando E contando a história Como é que ela foi achada E como é que Foi desenhado As possíveis Possíveis Colocações Dos braços Da Vênus de Milo É bem interessante Já tinham visto Essa estátua antes? Sim Sim Ela está no museu Ela tem Dois metros De altura E aí ela Está lá Bonitona Essa daqui Eu achei Muito boa Também Que é um quadro De Tarsila do Amaral Conhecem esse quadro? Sim Muito boa mesmo Muito boa Muito boa, né? Esse quadro Também vale a pena Pesquisar sobre ele E entender um pouco A análise Que fizeram dele Porque Por exemplo Tem gente que diz Que esse pé enorme E essa mão enorme São pés e mãos De pessoas que trabalham E aí por isso O pé fica grande A mão fica grande Mas a cabeça é pequena Porque não são pessoas Com um pensamento crítico Muito Aforado E aí por isso A cabeça menor Do que esses Membros Do Do corpo E as cores Do quadro também Azul Amarelo Verde Que representam As cores Do Brasil, né? E aí Eu acho muito interessante Esse quadro também Não sou nenhuma Especialista não, tá gente? Em artes visuais Eu só Dei uma pesquisadinha Antes aqui E achei interessante Então são Todos casos De Intertextualidade Alguém tem alguma dúvida Sobre o que a gente Conversou aqui? Não? Ninguém? Irene, Vilmara Roselaine Yane Jennifer Erika Não, professora Não, não Tranquilo Beleza, então O que vocês acharam Dessa aula? Serviu pra alguma coisa? Nossa Depois da música Meu Deus do céu Foi legal Descontrair um pouco, né? Foi ótimo Nunca mais vou esquecer Eu gostei também Achei que você canta muito bem Você devia investir Nessa carreira aí Mas brincadeiras à parte Gente Foi uma aula Assim Mais leve Vocês perceberam Que esse conteúdo Ele é mais Tranquilo Que não tem Tanta dificuldade E aí foi proposital Mesmo A gente trouxe Essa aula Mais leve Pra dar uma Descontraída Eu espero Que a gente consiga Fazer isso Nas próximas Também Porque eu sei Que o período Esse momento Não é um período Fácil pra gente Tanto pra quem estuda Quanto pra quem dá aula Então se a gente Pudesse ajudar E tornar essas aulas Um pouco mais agradáveis A gente vai fazer Isso sempre Beleza? Obrigada, professora Um beijo enorme Obrigada, gente Pela presença Estudem e contem comigo Qualquer coisa Eu tô lá no Facebook Me procura Que eu respondo Ok Beijo Obrigada Boa noite Tchau, pessoal Tchau, Isadora Tchau Arrasaram, hein? Tchau 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 Vamos lá.